E aí Não, 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 não! Urppach! Urppach! Não é possível? Não é possível! Urppach! Urppach! Você já procurou embaixo do sofá? Urppach! Já, já procurei em tudo e ela não está em lugar nenhum! Urppach! Urppach! Dá licença! Oi, vovô Pico Oi, minha linda A neta mais linda do mundo Oi, Laura Pé Olá, curva Vovô, eu trouxe a minha meinha Pra colocar na janela, pode? É claro, meu amor, muito bonitinha Pode colocar na janela Deixa o leque Pronto Prontinho Agora é só esperar o papai Noel trazer o presente Vovô Vovô Vovô, cadê sua meia? Então, meu bem, eu não encontro a minha meia em lugar nenhum Coru Paco, mas então pegue qualquer uma Coru Paco Não dá, já falei, Laura Pé Eu não posso, eu tenho que colocar aquela meia A mesma que eu coloco todos os anos E que me dá sorte Engraçado, quem será que começou essa história De pendurar meia na janela, né? Aê Obrigado por perguntar, meu bem Sim, sabe? Essa história começou Há muito, muito tempo Com um bispo muito bondoso Chamado São Nicolau Sabe, Broteia? Dizem que Certa vez O São Nicolau Ele colocou Umas moedinhas de ouro Dentro de um saquinho Amarrou bem o saquinho Amarrou bem o saquinho E jogou dentro de uma chaminé Na casa de uma família muito pobre Então devem ter ficado todas susas de carvão Não, aí que está, Loro Veio Olha a sorte A família muito pobre tinha colocado as suas meias para secar penduradinhas na lareira Então as moedinhas de ouro caíram E aí E aí Dentro da meia Nossa, essa história aconteceu mesmo É claro É o que dizem, é o que dizem Mas o importante é que as pessoas desde então Ficaram com uma tradição de colocar as suas meias na lareira Ou então penduraram na janela Esperando os presentes de São Nicolau Uau, que história Não é só, meu bem Tem outra parte Sabe, Broteia Dizem até que o São Nicolau é o próprio O próprio Papai Noel Por quê? Por quê? Por quê? Por que? O Papai Noel? Por quê? Epa Meu bem Você achou Você achou A meia do vovô Ah Viu só A minha meia Que maravilha E você Já colocou a sua meia Penduradinha na janela Vamos lá Vamos lá Acho Achei Achei Pronto Agora sim Lá vai A minha meia A minha meia Feliz Natal, Doroté Feliz Natal, Romu Feliz Natal, Doroté Feliz Natal Feliz Natal para todos vocês